No momento, ninguém vai dar ação A FIFA, você quer dar ação Você vai abrir a mão Olá meus queridos amigos Hoje analisaremos o emocionante novo episódio da série Isare Mas antes peço que nos apoiem curtindo nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal No novo episódio, Oron tem que tomar uma decisão importante para a Lidy ir a apoio Oron neste processo Embora a FIFA pareça não deixar Alisso ir a lado nenhum, Oron preferirá estar com Ali para não sentir a dor de um filho que tem de crescer sem pai. Se você quiser focar apenas no amor de Oron e Ira, escrever suas cenas do casamento e acabar com os personagens que estão fazendo coisas pelas costas como Neva e Priam, você pode mostrar seu apoio curtindo o nosso vídeo. Além disso, se você quiser ver o casamento de Oron e Ira, não se esqueça de deixar um grande coração vermelho na sessão de comentários. Embora pareça improvável que Ali vá embora, de acordo com os planos de Neva, os laços entre Oron e Ira devem ser cortados. Porém, Alisso tomará uma decisão inesperada e manifestará que não quer deixar Ira e Oron. Esta situação irá perturbar os planos de Neva. Se Ali decidir ir com o pai, Ira terá a oportunidade de se interessar e se aproximar mais do Oron. No entanto, Priam e Neva tentarão assumir uma atitude hostil em relação a Ira, dizendo a Afif que Ira é o responsável pela saída de Ali. Oron está cansado de ficar preso entre sua mãe e Ira. No entanto, seu amor por Ira aumenta a cada dia e ele faz o possível para protegê-la. Afif, por outro lado, culpará a Ira e não quer que ela fique na mansão e terá pensamentos negativos sobre ela. Não pensamos na possibilidade de Alissa ir. Parece que os planos de Neva irão falhar. Porém, Alissa ficará muito feliz quando Oron lhe disser que ele e o pai podem ir para o Canadá quando quiserem. Neste caso, Neva compreenderá que não pode separar Oron e Ira. Oron pensar que Ali deveria ir com seu pai fará com que Ira pense que ela não tem motivos para ficar na mansão. No entanto, Priam e Neva encorajarão Afif a tratar mal Ira, dizendo que Ira é o responsável pela saída de Ali. Oron está cansado de ficar preso entre sua mãe e Ira. No entanto, ele lhe protegerá Ira e dirá que deseja morar em uma mansão separada com ela. Você acha que é a decisão certa Ali partir? Os planos de Neva e Priam terão sucesso? Ficaríamos muito felizes se você compartilhasse suas ideias conosco. Vejo você no próximo vídeo, tchau. Olá queridos seguidores, hoje estamos aqui com uma análise emocionante do novo episódio da série Isare. Mas primeiro, se você não quer que a bruxa Afif cupere com Neva e trate mal Ira e se deseja que Ira e Oron sejam felizes juntos e se casem e tenham um filho, não se esqueça de apertar o botão curtir imediatamente. Agora, vamos nos concentrar em nossas previsões sobre o emocionante novo episódio da série Isare. Os planos de Neva de prejudicar Ira para se vingar de Oron continuam. A persuasão de Afif para que Ira ficasse perturba os planos de Neva ou Neva está perseguindo um novo mal contra Ira? Oron não aceitou a oferta de parceria de Neva. Quais as razões desta decisão? Explico cada detalhe que você está se perguntando. Como se Ira se despedirá da série? Se os jogos de Neva acabaram e a surpresa que Oron fará para Ira? Oron e Ira fortalecem ainda mais seus sentimentos um pelo outro. Eles se aproximam com belas palavras e continuam a impressionar o público com momentos emocionantes. A surpresa que Oron fará para Ira é motivo de grande curiosidade. Neva, por outro lado, ainda faz planos para conquistar Oron. Ele tentará se aproximar de Oron usando Afif. No entanto, a resistência de Oron a estes planos parece dificultar o trabalho de Neva. Oron e Ira fortalecem ainda mais seu amor um pelo outro. Ira deixa Oron feliz ao responder aos seus elogios. Oron, por outro... Olá meus queridos amigos. Hoje analisaremos o emocionante novo episódio da série Isare. Mas antes peço que nos apoiem curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal. No novo episódio, Oron tem que tomar uma decisão importante para Ali de Ira apoia Oron neste processo. Embora Afif pareça não deixar Ali suir a lado nenhum, Oron preferirá estar com Ali para não sentir a dor de um filho que tem de crescer sem pai. Se você quiser focar apenas no amor de Oron e Ira, escrever suas cenas do casamento e acabar com os personagens que estão fazendo coisas pelas costas como Neva e Priam, você pode mostrar seu apoio curtindo o nosso vídeo. Além disso, se você quiser ver o casamento de Oron e Ira, não se esqueça de deixar um grande coração vermelho na sessão de comentários. Embora pareça improvável que Ali vá embora, de acordo com os planos de Neva, os laços entre Oron e Ira devem ser cortados. Porém, Ali se tomará uma decisão inesperada e manifestará que não quer deixar Ira e Oron. Esta situação irá perturbar os planos de Neva. Se Ali decidir ir com o pai, Ira terá a oportunidade de se interessar e se aproximar mais do Oron. No entanto, Priam e Neva tentarão assumir uma atitude hostil em relação à Ira, dizendo a Afife que Ira é o responsável pela saída de Ali. Oron está cansado de ficar preso entre sua mãe e Ira. No entanto, seu amor por Ira aumenta a cada dia e ele faz o possível para protegê-la. Afife, por outro lado, culpará a Ira e não quer que ela fique na mansão e terá pensamentos negativos sobre ela. Não pensamos na possibilidade de Ali sair. Parece que os planos de Neva irão falhar. Porém, Ali se ficará muito feliz quando Oron lhe disser que ele e o pai podem ir para o Canadá quando quiserem. Neste caso, Neva compreenderá que não pode separar Oron e Ira. Oron pensar que Ali deveria ir com seu pai fará com que Ira pense que ela não tem motivos para ficar na mansão. No entanto, Priam e Neva encorajarão Afife a tratar mal Ira, dizendo que Ira é o responsável pela saída de Ali. Oron está cansado de ficar preso entre sua mãe e Ira. No entanto, ele lhe protegerá Ira e dirá que deseja morar em uma mansão separada com ela. Você acha que é a decisão certa a Ali partir? Os planos de Neva e Priam terão sucesso? Ficaríamos muito felizes se você compartilhasse suas ideias connosco. Porém, Oron dirá agora que quer construir uma vida separada com Ira e que está determinado a tomar as medidas necessárias para deixar a mansão. Você acha que esta decisão de Oron está correta? Em que direção irão progredir os planos de Neva? Ficaríamos muito felizes se você compartilhasse suas ideias connosco. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. E não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar seus comentários. E não se esqueça de se inscrever.